Olá, uma boa tarde para você. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal desta sexta-feira. A segurança pública foi tema de uma reunião entre o presidente em exercício Michel Temer e o governador do Rio Grande do Sul. O Estado pede ajuda da Força Nacional para o combate a crimes que estão registrados na região metropolitana de Porto Alegre. Vamos então conversar com a repórter Paola de Hort, que tem as informações para a gente ao vivo. Olá, Paola, boa tarde. Boa tarde, Leandro. Depois dessa reunião que terminou por volta das 11 horas, o governador do Estado do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, concedeu uma coletiva aos jornalistas aqui no Palácio do Planalto. Segundo ele, o presidente em exercício Michel Temer disse que irá enviar 200 homens da Força Nacional para o Estado do Rio Grande do Sul para ajudar na manutenção da segurança na região metropolitana de Porto Alegre, que passou por uma onda de violência durante a última semana que culminou com o assassinato de uma mãe que havia ido buscar o filho na escola durante o dia de ontem. Participaram também dessa reunião com o presidente o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Echegon, o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, e o senador Lazier Martins. O senador Lazier Martins que também concedeu uma entrevista coletiva depois dessa reunião e disse que um dos pedidos do governador foi a construção de um presídio federal para o Estado do Rio Grande do Sul. Leandro. Obrigado, Paola, pelas informações. Vamos torcer para que a situação lá em Porto Alegre seja normalizada. E olha, há agricultores familiares do Nordeste e de parte de Minas Gerais e do Espírito Santo já podem se inscrever no Garantia Safra. O benefício garante uma renda mínima às famílias que perderam sua produção pelo excesso ou falta de chuva. Para receber a ajuda, é preciso que a família tenha renda mensal de até um salário mínimo e meio e plante produtos como algodão, arroz, feijão, mandioca e milho em uma área que não seja maior que 5 hectares. Para aderir ao programa, o agricultor precisa verificar se o município participa do Garantia Safra. Se for participante, é preciso procurar o escritório de assistência técnica ou do sindicato dos trabalhadores rurais da região. E termina hoje o prazo de inscrição em vagas remanescentes do ProUni. Essa etapa é voltada aos estudantes que ainda não estão matriculados na instituição de ensino superior em que pretendem estudar. Vamos então conversar com o repórter Gabriela Noronha, que tem todas as informações para a gente ao vivo lá da Esplanada dos Ministérios. Oi, Gabi, boa tarde. Boa tarde, Leandro. Isso mesmo. Os estudantes interessados em conseguir uma bolsa do programa Universidade para Todos, o ProUni, devem se candidatar às vagas remanescentes do processo seletivo referentes ao segundo semestre até esta sexta-feira. São estudantes que ainda não estão matriculados nas instituições de ensino superior, nas instituições de ensino superior, né? Porque os que já estão matriculados têm aí um prazo de novembro até dia 14 de novembro. Para se inscrever, é preciso ter feito o exame nacional do ensino médio em 2015 e ter obtido média superior a 450 pontos, além de não ter zerado a redação. O ProUni é voltado para estudantes do ensino médio que fizeram ensino médio em escolas públicas ou que tinham bolsa integral em escolas particulares e também é voltado para pessoas com deficiência. As bolsas integrais de 100% são oferecidas às pessoas com renda familiar, bruta, de até um salário mínimo e meio. Mas também tem as bolsas parciais, que são oferecidas aí a pessoas com renda familiar de até três salários mínimos e meio. Para se inscrever, você pode fazer inscrição lá e entrar na página do ProUni na internet. Leandro. Obrigado, Gabriela, pelas informações. A Gabi vai permanecer ali nas planas dos ministérios coletando as informações para a gente. E olha, 491 milhões de toneladas, esse foi o volume de cargas movimentadas pelos aeroportos brasileiros no primeiro semestre desse ano. O aumento é de 2% em relação ao mesmo período do ano passado. O Porto de Santos foi o que mais contribuiu para esse resultado. Quase 68 milhões de toneladas de carga foram embarcadas. E o embarque de grãos e farelo de soja liderou o ranking das cargas mais movimentadas no Porto Paulista. Crescimento também na navegação feita pelos rios do interior do país. Foram 17 milhões e meio de toneladas transportadas. E a tocha dos Jogos Paralímpicos foi acesa em Brasília. A expectativa é que o Brasil chegue ao quinto lugar no quadro de medalhas. Em Londres, conquistamos a sétima colocação com 21 medalhas de ouro, 14 de prata e 8 de bronze. Foi dada a largada para as Paralimpíadas Rio 2016. Em cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente em exercício, Michel Temer, recebeu a chama olímpica e acendeu a tocha paralímpica, junto com o atleta Johanson Ferreira. A chama que vai iluminar o estádio do Maracanã na abertura dos Jogos Paralímpicos no dia 7 de setembro vai ser formada pela união de seis chamas acesas aqui no Brasil e uma na Inglaterra, berço do movimento paralímpico internacional. A partir do dia 1º de setembro, a tocha estará em Brasília, depois passa por Belém, Natal, São Paulo e Joinville. Chega no Rio de Janeiro no dia 6 de setembro. Para esta edição, o Brasil vai levar a maior delegação de atletas e tem uma meta ambiciosa. É o quinto lugar geral no quadro de medalhas. É sair do sétimo de Londres para o quinto lugar. É uma meta agressiva, ela é bastante ousada. A gente tem que ultrapassar grandes potências para chegar nesse resultado, mas é uma meta factível. Os nossos atletas estão preparados. 90% dos 285 atletas paralímpicos da delegação brasileira nos Jogos contam com o apoio do Ministério do Esporte, com o apoio do governo federal brasileiro. E nós queremos ampliar e essa, eu tenho certeza, será o nosso caminho após os Jogos Paralímpicos. Na terceira edição dos Jogos, Johansson vai competir nos 100 metros e no revezamento 4 por 100. Provas em que ganhou quatro medalhas em Pequim e Londres. Johansson, que tem a bolsa pódium do governo federal, diz que está preparado para a competição. Eu vou dar meu melhor, que eu vou lutar, vou correr bastante para estar cruzando aquela linha de chegada em primeiro. E quem sabe a medalha de ouro possa vir. O presidente em exercício, Michel Temer, afirmou que o Brasil vai repetir nos Jogos Paralímpicos o sucesso das Olimpíadas. Nós verificamos como de fato o mundo todo tirou chapéu para o Rio de Janeiro, mas especialmente para o Brasil. Nós fomos capazes de organizar um evento que ganhou o aplauso internacional. Portanto, é com imensa alegria, volto a dizer, que nós recebemos os nossos atletas paralímpicos. Prepare a sua torcida. Faltam 12 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR. Somos todos Brasil. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Um bom almoço para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música